Oi galera vou desmontar esse pneu aqui ó tirar a câmera de ar para remendar mostrar para vocês como que eu faço aqui primeiro vamos tirar a porquinha aqui do bico ó tirou a porquinha ó fica solto tá solto aqui do lado também descolado né do ar e aí eu vou usar duas chaves de fenda fechou vamos lá olha aí como que eu faço começa aqui perto do bico lá do direito do bico vem aqui pertinho ó tô pegando lá cuidado para não pegar a câmera e dá para não pegar na cama senão já era aí fura mais pegou a primeira travou ali cuidado para encaixar a segunda ó bem na pontinha para não furar a câmera de ar mais né que já tá furada e vai aos poucos ó ó ó bem na pontinha e aí aqui já é mais fácil aqui também fechou puxa aqui tira o bico aqui e aí é só tirar a câmera pronto e aí remendar é isso aí vou remendar aí eu eu mostro como colocada de novo para vocês o jeito que eu coloco fechou a galera agora a gente vai montar a câmera de ar no pneu vamos lá manualmente e aí eu não vou pegar um por aí e 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 aí bico no lugar, agora vamos colocar a câmera perfeito, a câmera dentro, agora só encaixar o pneu agora, o mais difícil e o tipo está com a bota dá uma apertada aqui no canto dele, para ficar mais fácil colocar chega fechou, está pronto, só encher, colocar na moto para andar dá para colocar na chave também, tem que fazer outro vídeo colocando com a chave e a maleta é melhor